Pessoal, começando o outro vídeo aqui pra falar pra vocês Lá nos índios lá, o motivo da... Que falta duplicar lá nos índios lá, em Alagoas Na BR-101, o único pedaço que falta lá Tem um aqui na frente e vai ficar faltando, bem dizer, lá nos índios O que que aconteceu lá nos índios? Teve uma manifestação desse O trânsito, ele paralisou e derrubou árvore no meio da pista na BR-101 E a manifestação dele bloqueou a BR-101 Ficou um tempo parado lá E aí a gente conversando com os índios lá E aí tem uma pessoa fluente, bem informada lá no índio Vamos dizer assim, uma das autoridades entre os índios Vamos dizer assim, que fica mais fácil E aí nós conversando com os índios, perguntando pra eles Mas você está fazendo uma manifestação pra duplicar Mas eu ouvi falar que vocês não querem que dupliquem a BR-101 aqui Eles falaram, não, de jeito nenhum, pelo contrário, não é que ele duplica Falei, mas o que que está acontecendo então? Aí pessoal, os índios, essa pessoa que é muito Muito fluente lá entre os índios Essa pessoa falou que o que que aconteceu, a revolta deles Porque segundo, já foi liberado Liberado o dinheiro pra fazer a duplicação Daqueles quilômetros que faltam entre a reserva indígena lá E a Lagoas Da BR-101 E o que que aconteceu, pessoal? O dinheiro desapareceu E a duplicação não foi feita E isso Há uns anos atrás Governos anteriores Vamos falar por bem escravo que não foi nesse governo Governos anteriores Diz que foi liberado o dinheiro pra fazer a duplicação Lá da BR-101 Entre onde, lá nos índios Na aldeia Só que o dinheiro desapareceu A duplicação não foi feita E a revolta deles é isso Que eles querem que duplica E aí ficam Segundo a pessoa lá falou Fica tendo revolta Porque fica de conversa fiada, pessoal Um empurra pro lado do outro Ah, teve, não teve Mas na realidade O português, claro Aí joga a culpa em cima do índio Como se o índio que não quisesse Que fosse feita a duplicação Os índios querem que façam a duplicação Porque já teve vários acidentes lá Segundo eles, já morreu pessoas Nesse dia dessa manifestação Que eu tava lá Morreu pessoa Da aldeia deles lá Dos índios E... Morreu pessoas Deles lá, entre eles De acidente A revolta deles é isso Porque eles querem que duplica a BR-101 Pra acabar esse negócio de acidente lá E aí, o que acontece? Aí Eles empurram a culpa em cima do índio Ah, porque os índios não querem que duplica Porque não sei o que E essa é a conversa que eu ouvi falar Que é... Que não duplicava ali Por causa dos índios Só que aí os índios falaram pra mim, pessoal Que não tem nada a ver É o contrário Eles querem que duplica a BR-101 Só que vão repetir O que eles falaram Que foi enviado o dinheiro Pra fazer a duplicação da BR-101 No município da aldeia deles lá E o dinheiro desapareceu O dinheiro desapareceu Não fizeram a duplicação Então agora eles arrumam Desculpa Porque não tem o dinheiro Que o dinheiro desapareceu Pra duplicar Aí fica jogando a culpa em cima do índio Falando que é o índio Que não Aí, pessoal A BR-101 Cortando pra Arapiraca Vai sair aqui, ó E aí É... Fica jogando a culpa em cima do índio Os índios que não querem que duplica Mas, na verdade, os índios Querem que faz a duplicação E o dinheiro desapareceu Não foi feita a duplicação Isso foi no governo anterior Isso foi que o próprio índio me falou Que a gente ficou mais de umas 4 horas lá Mais ou menos 5 horas E a gente conversou com eles Foi o que eles me passaram E não foi com um índio qualquer, não Foi um cabeça lá Vamos dizer assim Uma pessoa bem fluente É, 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 é É, é, é